Tony Ferguson, sem dúvida alguma, levou do destino um dos maiores chutes nos bagos já vistos no MMA. Digo, não há nenhum outro paralelo na história de um lutador que tenha vencido 12 consecutivas e mesmo assim não tenha disputado um cinturão linear no seu evento. As 5 tentativas de casá-lo com o Habib Nurmagomedov jamais serão esquecidas. E agora, depois de ser brutalizado por Justin Gaeth, só resta colher os cacos, que não são poucos. Ferguson, nesse exato momento, ainda está no hospital e foi constatada a fratura do seu osso orbital. A gente até pode ficar aqui se questionando o que deu errado, se dois cortes de peso no mês o drenaram demais, se era melhor ele ter esperado o retorno do Habib no segundo semestre, um jogo que de repente casava melhor com o seu, ou até se a quilometragem alta e todos os danos acumulados já estão o fazendo desacelerar aos 36 anos. Mas ainda assim, acho que pelo histórico do cara e pela demonstração de brilho e valentia do último sábado, porque ele apanhou e não foi pouco, eu acho que ele merece um casamento bom, que o permita seguir sonhando nesse retorno. Pra mim, analisando o ranking agora, Dustin Poirier, o número 2 da lista, que foi finalizado por Habib Nurmagomedov na última rodada, era a opção ideal. Luta duríssima, inédita e com uma vitória, El Cucu estaria novamente na cara do gol, perto de um tarot shot. O próprio Conor McGregor hoje, durante um desabafo no Twitter em que ele atacou tudo e todos, sugeriu esse casamento. E detalhe, pro irlandês, se Tony Ferguson não fizer alguns ajustes no seu jogo, vai dar por iê. Mas o problema pra essa aqui é que o diamante já tá pronto e vem buzinando há semanas o UFC por uma luta. Vale lembrar que antes da pandemia ele chegou a ter acordo verbal pra enfrentar o neozelandês Dan Hooker, né? E é bem provável que esse casamento seja remarcado. E Ferguson, como acabei de dizer, tá com uma fratura, seu retorno deve ser bem mais pro final do ano. Acho até válido que ele pelo menos demonstre estar em bom espírito, dançando e zoando no hospital. Mas esse bom humor também pode soar como uma forma forçada de vender autoconfiança, esconder fraquezas e incertezas num momento delicado e extremamente frustrante. De quem nadou, nadou, nadou durante toda uma carreira e não chegou na praia. Por isso, realmente acho que quanto mais tempo ele tiver pra se recuperar desse furacão que acabou de varrer a sua carreira, melhor. Opções que passam a fazer sentido, aí sim o vencedor de Dustin Poirier versus Dan Hooker lá pro final do ano, ainda mais se o duelo sair por agora. Ou até, por que não, o brasileiro Charles Dubronx, top 8 dessa categoria, que lutou recentemente no Fight Night Brasília, no começo de toda essa pandemia e terá dificuldade pra entrar nos Estados Unidos nos próximos meses. Aí sim, pro brasileiro faria muito mais sentido esperar o Tony Ferguson, que é uma luta que se ele vencer também, carimba o seu passaporte pro Tarot Shot. De novo, adversário duro que tá no auge da sua carreira, numa fase maravilhosa e vem da sua maior vitória sobre o Kevin Lee, duelo inédito e pelo visto um bom custo-benefício pra ambos. Mas como sempre, pessoal, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva a Tony Ferguson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje teve podcast do sexto round, meia hora de bate-papo com meus amigos Lucas Carrano e André Azevedo. Projetamos Habib Nurmagomedov vs Justin Gaeth e também falei sobre o blefe mal feito do Henry Serrudo. Vocês conferem nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.